E de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz E não desce com a poada perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Leandro Cedez E por sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa amar Rebola lintim, rebola lintim, rebola lintim Passa como da pioquês Taca, taca, taca Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Rebola lintim, rebola lintim, rebola lintim Passa como da pioquês Isso é bondinho do Gato Preto DJ Kiel A pressão das produções Tá aqui de todas, mas hoje eu sou só dela